Olá pessoal, eu sou o Adilson, bem-vindo mais uma vez ao canal Adilson Celular. Hoje eu estou com o Samsung Galaxy A32, vou ensinar nesse vídeo como desativar o administrador do dispositivo. Se você tem um celular Samsung, não importa qual seja o modelo e quer desativar ou ativar o administrador, eu vou ensinar aqui como descobrir qual app administrador do aparelho para estar desativando ou deixar ativado. Pessoal, aqui é o seguinte, vamos vir no menu de aplicativo, vamos procurar por configuração, aqui em configuração, vou abrir, abriu configuração, vamos rolar e vamos procurar pela opção biometria e segurança. Está vendo aqui o biometria e segurança, vamos clicar aqui em cima, aqui em biometria e segurança, vamos rolar e vamos procurar outras configurações de segurança, está vendo aqui outras configurações de segurança, vamos clicar aqui em cima, aqui pessoal vai estar o app administrador do dispositivo, vai estar aqui embaixo, está vendo, está escrito aqui que eu tenho um app administrador do dispositivo, se você tiver mais vai estar aqui, vamos clicar aqui em cima, aqui o meu administrador do dispositivo é o encontre meu dispositivo, Esse aplicativo eu sempre deixo ele ativado, porque se você perder seu telefone, você consegue controlar ele remotamente, consegue enviar uma mensagem para o seu celular, você consegue fazer a formatação remotamente, você consegue colocar uma senha padrão no seu celular, se você perdeu o aparelho. Então é isso. Pessoal, eu espero ter ajudado você. Aqui é o seguinte, se você vir aqui e desativar, clica aqui em cima, pronto, você vai desativar o encontro e o meu dispositivo aqui. Você não pode fazer nada, ele vai ficar desativado. Caso você perca, você não consegue controlar ele remotamente. Se você deixar ativado, vai ser bom, porque perdeu o telefone, foi roubado, você consegue remotamente fazer muita coisa aqui com esse aplicativo. Mandar uma mensagem para o seu celular, formatar o telefone remotamente, você consegue colocar uma senha padrão no seu celular, uma senha PIN. Então é isso. Pessoal, gosto todo o tutorial. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa aquele like para dar aquela força. Ativa o sininho de notificação todos os dias. Eu estou fazendo um vídeo para o canal com dicas importantes para o seu smartphone Android. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.